Os quatro ciclistas partiram de Nanuque rumo a Lapa. O objetivo do grupo formado pelo nanuquense Euvaldo Novaes, ciclista e fotógrafo profissional e mais três amigos, ciclistas capixabas, foi de vencer o desafio de sete dias. A saída de Nanuque foi nas primeiras horas do dia 18 de setembro. Pelo caminho, além das restrições impostas pelo isolamento social, muito esforço físico. Afinal, foram quase 900 quilômetros pedalando. As imagens foram sendo enviadas à nossa equipe pelo Euvaldo. Sempre que sobrava um tempo, ele colocava em prática um talento que tem como fotógrafo. Cansados, mas com a sensação de dever cumprido, os quatro amigos venceram o desafio e chegaram ao Santuário de Bom Jesus da Lapa no dia 24 de setembro. Chegamos na Lapa, Euvaldo, Neto, Edivaldo, Nanuque, Montanha e Nova Enécia representados aqui nesse pedal da fé. Sete dias, quantos quilômetros, Neto? 913 de montanha. Então, 890 praticamente de Nanuque. Sete dias, morro, Neto? Só um pouquinho. É, muitos desafios a Nanuque e Montanha e Nova Enécia, muitos desafios, mas não chegamos lá, não chegamos? Chegamos, Neto. Missão cumprida. Missão cumprida. Todos os desafios foram superados pela fé, pela boa vontade e principalmente pela amizade. É isso aí. Missão cumprida. Missão cumprida. Missão cumprida. Missão cumprida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto